Ministério Educação e Juventude no Desporto, inaugura a Escola Sanulo Resenrua no Ensino Secundário Geral, Nino Coni Santana e o Município Ermera. Ceremonia e inauguração de município Ermera Terrasane. Mas o analista será Ministro Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia de Han, Ministério Educação e Juventude no Desporto, entrega placa no inaugura a Escola Sanulo Resenrua, nebe se existe o Ensino Secundário Geral, Nino Coni Santana e o Município Ermera. Nia explica durante o mandato, a cara que resolve o problema dos professores voluntários. Nia moça que agradece a comunidade de Nino Coni Santana e o Esforço, Nino Coni Santana e o Ensino Secundário Geral, Nino Coni Santana. Fusi Gleno, Município Ermera, Janice Da Costa, STL News.